Não sei, é uns caras de mochila azul. Agora não tem como noselar mais uma bolha de... Ou é randona, não sei, gado. MTS, as... Oi, mãe! Que foi, MTS? Tá invadindo a favela. Eu vou chegar aí agora, peraí. Invadindo? Ó, os caras estão invadindo a favela aqui. E, pô, acabaram de matar mais um, acho que não tem mais que matar aqui, não boto rosa. É, bora, 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 bora. Pera, bota a peste cobre aí no baú. Eu pego e imitar o carro. Tem uma aqui fora, ó. Tem uma aqui fora, escondida, ó. Tá fugindo. Eu vou puxar o carro ali, o meu carro. Tem três, ó. Um, dois, três. Eu vou puxar o carro ali e vou invadir. Vou ajudar tudo, peraí. Pegar e imitar. Eu tô de mochila vermelha. Tô chegando, tô chegando. Quem tá aí, quem tá aí? Tem mais dois aqui atrás de mim. Tá aqui fora. Tem um, dois, três. Tem três aqui fora. Quatro. Não, é os caras da belt que você rir? Mais um. Cadê aqueles? Eles podem invadir assim. Mataram o meu cheiroso. Que porra é essa, velho? Onde é que eles estão? 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 Eu tô aqui na frente. Eu tô aqui na frente, gente. Eu quero saber onde é que eles estão. Onde é que eles estão? Eu vou lá na mão aí rapidão. Então, mataram mais um. Passar perto de mim, que eu vou tomar ele mesmo. Acho que a gente vai botando ele em conta, rapaziada. Melhor. Pelo amor de Deus, né, Luiz? Mas os caras não podem invadir assim do lado, pode? O helicóptero chegando sou eu. É, o helicóptero em mim sou eu também. Tem todo o nosso vermelho, é nosso. Nossa, agora veio de polícia. Agora eu fudeu. Fudeu, velho. Tá vivo, Jô? Chegou a polícia e tem muito tempo. Pra gente lutar aqui, velho. O que é? Por que é esse pobre? Chegou no meu ID.